Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brotejo VR Eu sei que vocês estavam com saudade aqui desse conteúdo E sim rapaziada, tamo com muitas boas novidades aqui do CarX Drift Racing 3 Pra você aí que tá perdido aí, caiu nesse vídeo de paraquedas Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele comentário aí sobre o que vocês acharam desse jogo aqui Demorou? Olha só rapaziada Já faz um tempinho já que eu não trago novidades aqui do jogo Vou tá dando um jeito aí de trazer novidades resumidamente aí igual desse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Lembrando, esse jogo aqui rapaziada tá vindo aí primeiramente pro mobile, tanto o Android quanto o iOS Logo depois aí do seu lançamento global aí que tiver pra todo mundo vai vir aí pra console E também pra rapaziada da Steam Demorou? Então ó, dito isso rapaziada, vamos pro tema do vídeo aqui que tá muito interessante Bom rapaziada, separei aqui alguns tópicos aqui pra vocês Vai ser bem curto esse vídeo aqui, não vai ser tão longo igual os outros Vou deixar a playlist aí também pra vocês acompanharem as novidades aqui do CarX Drift Racing 3 Que é um jogo que tá vindo muito bom, tem muita coisa boa também pra comentar E por isso rapaziada, que eu vou fazer mais outros vídeos separados pra não ficar uma coisa muito longa Porque os outros vídeos ficavam muito compridos Até pra eu editar ficava bem chato pra trazer pra vocês aí todo dia que eles soltavam novidades, tá bom? Então olha só rapaziada, a primeira imagem aqui Vamos tá dando uma analisada nessa primeira imagem que eles soltaram aqui Que que é aqui rapaziada? Esse aqui é pra ser aquele circuito de Nürburgring Acho que é isso aí o nome Porque Edu, porque rapaziada Nos outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal Essas pichações ali, que tão ali bem na parte do chão Lembra muito essa pista Claro que vocês aí que não sabem muito bem aí Vai ter aí rapaziada Vários países, várias pistas de vários países Como Japão, Estados Unidos, Rússia Também é... Não lembro qual que é o país de Nürburgring, Alemanha Deixa aí nos comentários se vocês sabem Deixa aí nos comentários Também deixa aí nos comentários pra ver se vocês adivinham qual carro que é esse aqui Eu chuto que é uma BMW Quero ver se vocês sabem aí nos comentários, beleza? Conto com o comentário de vocês O cenário tá bem bonito rapaziada Essa foto aqui, junto com a gameplay que eu vou mostrar aqui pra vocês Elas foram gravadas no iOS Foram tiradas dentro do iOS, tá bom? Se eu não me engano, um iPhone 14 Vou trazer outros vídeos aí também Dessas jogatinas aqui deles Bom, aqui a gente pode ver que o cenário do jogo tá bem bonito E vamos lá pra próxima novidade aqui Rapaziada, esse aqui é um vídeo que eu quero fazer uma pausa aqui rapidão Antes de deixar ele mostrando aqui pra vocês Porque aqui, galera Eu preciso explicar algumas coisas aqui Ou eu vou deixar ele já já passando aqui pra vocês Primeiro Essa gameplay foi gravada no iOS iPhone 14 E esse daqui é um cenário de teste deles Vamos ver como que tá a física do jogo, olha só Aqui, galera É só um local pra testes dele Não quer dizer que isso daqui vai tá Esse local aqui pra gente testar dentro do jogo, tá bom? Isso daqui é pra eles testarem a suspensão do carro O nível de colisão Se o carro tá andando legal Essas elevações assim também Vai ter como a gente reparar Digamos que a gente passou Se o nome correto ali seria zebra Naquelas lateralzinhas da pista Então, isso daí é tudo pra eles testarem o nível da física do jogo Isso aqui, mano, tá incrível Olha o tanto de coisa que o carro quebra, velho Olha isso Quando ele atinge ali aquela batida ali, mano O capô sai voando Para-choque pra um lado Mano, muito top Aqui, rapaziada Vou tá comentando um pouco sobre isso aqui Que eles deixaram Também aí Sobre esse sistema de colisão Ó, usado para testar as colisões E a física do jogo Este foi o início do projeto do CarX Nesse local ali Onde vocês viram Usado até hoje Para testes de gameplays gravado, né? Que nem eu falei pra vocês No iPhone 14 É... E que mais? E com isso, rapaziada Eles fazem esses testes nessa pista aí Que eu vou tá deixando Passando vários vídeos aí pra vocês Então, isso daí, galera É um local de teste deles Não é um local que nós vamos testar, entendeu? Isso daí é só pra eles trabalharem em cima Pra daí verem se tá funcionando Tudo que eles estão colocando dentro do jogo, beleza? Vamos pra próxima parte aqui Beleza, rapaziada Aqui nessa próxima imagem A gente pode ver aqui Um... Esse 14, será? Deixa aí nos comentários Se você sabe qual que é Caraca, olha isso Dá pra gente ver a suspensão do carro ali, ó Topzona Então, galera Que nem eu falei pra vocês ali Por isso que eu deixei aquele vídeo ali primeiro Pra vocês entenderem uma coisa É... Ali vocês conseguem perceber Que aqui O carro tá nessa altura ali Meio que rampando alguma coisa É... A parte da zebra que eu me referi É esse preto e branco Esse azul e branco aqui Que tá aqui embaixo É... Aqui, galera Vocês podem ver Que quando o carro chegar Claro, né? Que a gente não vai conseguir perceber isso Mas quando o carro tocasse de novo no solo Ele ia fazer aquele... Aquela suspensão Ia trabalhar Então, tipo Aquelas partes de teste deles ali É pra ver que realmente vai funcionar Aqui dentro da parte do jogo Essa pista aqui, rapaziada Eu tenho quase certeza Se eu não me engano Ela é a parte do Japão Se você acompanha aí Todos os outros vídeos Que eu já soltei aqui Do CarX Drift Racing 3 Deixa aí nos comentários Se você lembra É pra ser ela, tá bom, rapaziada? Eu posso errar Posso um pouquinho ali e tal Porque elas são muito parecidas assim Mas... Tá fácil de diferenciar cada uma Aqui a gente pode ver ali em cima Ali, ó CarX Drift Racing 3 Não tem mais o World Progress Que seria Trabalho em progresso Pode ser que o jogo já esteja Caminhando aí Pra um final lançamento Né? Vamos torcer aí que sim E deixa aí nos comentários Pra ver se você sabe Qual carro que é esse aqui Vamos pra próxima parte aqui Bom, rapaziada Nessa próxima parte aqui A gente pode ver aqui Um painelzinho Que seria o quê? Edu? O que é isso aqui? Isso daqui, rapaziada Digamos que é o modo Campanha do jogo Que você vai passando níveis Aqui Nessa parte aqui Seria um dos carros Da década de 90 Aí mais ou menos Aqui a gente tem alguns Exemplos de carros Deixa aí nos comentários Se você sabe qual que é o nome Do carro branco O carro azul O terceiro carro branco Ali atrás E o vermelho O vermelho tá fácil, hein? Quero ver se você sabe Beleza Feito isso Já deixou teu comentário? Deixa o like Se inscreve aí Se estiver gostando Desse vídeo aqui também E pra você não perder Nenhuma novidade Do CarX Drift Racing 3 Que eu vou soltar muito vídeo Aqui no canal Trazendo todos os tópicos Todos os tópicos Que eles lançaram até hoje Tá bom? Olha só, rapaziada Nessa parte da mecânica aqui Eu vou falar um pouco Sobre o que eles deixaram aqui Ó Carros dos anos 90 Serão usados Para o jogador Aprender a fazer drift E configuração E retransmissão Aprendendo da Aprendendo A partida Da partida do carro Em uma derrapagem E sairá corretamente Um exemplo, rapaziada Ficou meio confuso ali Essa parte aqui Que eu vou tentar resumir Pra vocês Mas é o seguinte Digamos que você Tá numa reta, né? E lá na frente vai ter a curva Você vai acelerar tudo Nessa reta E vai ter um sistema De pontuação Que vai te cobrar isso aí Você vai ter que tá Acelerando tudo ali Pra quando você chegar No momento da curva O teu pneu Digamos assim Não pode ficar reto É tipo isso, entendeu? Você tem que fazer Um ângulo com o pneu Porque senão Se o teu pneu Ficar muito reto Durante a curva Você vai perder Pontuação Na hora de fazer o drift Pô Edu Mas isso daí é bem complexo, né? Sim, rapaziada Isso daqui tá vindo Como se fosse Uma academia De drift aí Realmente pra gente Pra gente praticar bastante E melhorar Lembrando Eles também falam Que você vai aprender A fazer tudo isso daí No modo campanha do jogo Desde a aceleração O momento da hora De você apertar o freio de mão Pra fazer a curva O ângulo da curva Na hora que você tem que voltar Tipo, tudo, tudo Vai ter um treinamento Ali pra vocês Antes de você chegar A um nível assim De você mesmo Ter que praticar lá na frente, tá? Então, vocês vão ter a chance De aprender com o jogo mesmo E bom, rapaziada Sei que foi bem pouco aqui O tema que eu conversei Aqui com vocês Nós não tivemos muito tempo De diálogo Mas foi o que eu separei Aqui agora pra vocês Nessa primeira parte aí De novidades do Kart X Drift Renzig 3 Tenho bastante vídeo Pra soltar pra vocês Papo de 5, 6 vídeos aí Que eu vou separar assim, ó Em poucos parágrafos, né, rapaziada Pra ficar mais fácil De vocês entenderem E também pra vocês aí Não ficar aquele vídeo enjoativo Muita coisa, muita coisa Muita coisa Pra vocês aí terem que Ficar prestando atenção Então eu vou resumir O máximo que eu posso Vou pegar só os pontos principais aí E deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Desse vídeo mais curto Ou se vocês preferem Ele mais longo Com mais novidades, tá bom? Eu gosto de ler Os comentários de vocês E saber o que vocês Acham aí dessa novidade Se vocês acham Que esse jogo aqui Vai ser melhor do que o Drift 2 Cara, tem muita coisa Tanto é que tem um outro vídeo Que eu vou trazer pra vocês Que tem uma novidade Que certeza que vocês vão gostar Mas isso daí Eu quero que vocês acompanhem No próximo vídeo Que eu vou soltar aqui no canal Demorou? Ó Vou deixar aí a tela final Com a playlist Do CarX Drift Racing 3 Dos outros vídeos Que eu já fiz aqui no canal Maratona eles Pra depois Quando sair vídeo novo Você entender todas as novidades Também vou deixar Na tela final ali Quando sair O próximo vídeo Do CarX Drift Racing 3 Pra você que estiver assistindo Lá na frente Beleza? Tamo junto Deixa o like Se inscreve aí Muito obrigado a você Que chegou até o final do vídeo Você é brabo Tamo junto E valeu Fui Tchau 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 Obrigado.